Olá, eu sou o professor Sacha Santos e essa é mais uma dica English to Fly pra você, ao som de metálica. Roda a vinheta! Bom, com essa trilha sonora maravilhosa aí, metálica, né, sendo tocada no violino aqui no Central Park, eu trouxe uma dica pra vocês bem bacana. Quando você quer fazer um passeio e você não sabe perguntar, como é que você pergunta quanto é o passeio, né, e como é que a gente chama o passeio em inglês, né, seja de bote, seja de charrete, seja o que for, né, a gente chama esse passeio, nesse caso, de carona, é o mais comum, né, que aí a gente vai falar a palavra ride, né, então, how much is the ride, né, quanto é a carona, né, how much is the ride, a gente usa dessa forma, quanto vai ficar a carona, quanto vai ficar o passeio, nesse caso, se a gente for traduzir da maneira correta, e não ao pé da letra, mais uma vez, lembrando que o inglês é interpretativo, é interpretado, não é traduzido ao pé da letra, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, nos segue nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, beijo no coração de todos, sou eu, professor Sacha Santos, se torna um aluno English to Fly, vem pro meu time, beijão pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho